Fala galera, aqui quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E o Grisada hoje teve o lançamento dos desafios da semana 6 e muitas pessoas estão com dificuldade de resolver o desafio de concluir provas de tempo. Você tem que concluir 5 provas de tempo, 5 de 7 que estão espalhadas pelo mapa. É o seguinte, estarei mostrando aí na tela pra vocês a localização de cada prova que você terá que fazer aí no mapa, certo? São 7 no total, porém você só precisa fazer 5. Então nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como resolver todas as 7, certo? Da maneira que eu fiz e deu certo, beleza? Então vamos lá. A primeira que eu separei fica bem próxima aí de Minas Batreiras. Bem no rio ali tem um reloginho pra você pegar. Vocês podem ver que eu peguei o reloginho primeiro, né? E eu fui vendo mais ou menos onde é que está os outros reloginhos pra eu pegar e concluir o desafio antes que o tempo acabe. De primeira eu fiz só um teste, eu peguei pra ver onde é que eles estavam. E é isso que eu recomendo a vocês, tipo, pegar o relógio pra ver onde é que está o tempinho pra depois bolar uma maneira de resolver o desafio. Aí eu errei de primeira, né? Como deu pra ver. Aí eu peguei e comecei a descer novamente a escada que eu fiz. E peguei o reloginho e completei o desafio. E é exatamente essa maneira que resolve esse desafio. Saindo de baixo mesmo do rio, você só sai construindo pra cima, vai indo pro ladinho. Fazendo meio que uma escada, né? Digamos que redonda, tá ligado? É bem tranquilo de resolver. Vocês podem ver que ainda sobrou um bom tempo no final depois que eu peguei o último reloginho, certo? Tem muita gente que está subindo até o céu pra fazer esse desafio, até a montanha do lado. Mas não precisa, é só sair do chão. Porém, você precisa de material. E esse local não tem muitos recursos. Então eu recomendo a você primeiro cair em um local que tem árvores bem próximo aí. Depois, chegar ali no reloginho que fica no rio próximo de Minas Matreiras. E fazer esse desafio, certo? Bom, a segunda prova do tempo que eu separei aqui, talvez seja a mais difícil de todas. Que eu demorei um pouquinho pra resolver e muita gente tá quebrando a cabeça pra fazer essa provinha aqui. Que é que fica próxima aí a ponte que separa a prada da preguiça e bobinas traiçoeiras. Você não precisa necessariamente ter algum item de velocidade. Como, por exemplo, granada de impulsão ou também veículo. Você não precisa de carrinho de compras ou carrinho de golfe para estar resolvendo essa prova, certo? Muita gente fala que somente com carrinho de golfe você pode resolver. Mas não, não precisa. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz sem nenhum item, certo? E é o seguinte, você precisa fazer uma rampa do rio até a primeira montanha ali da esquerda, né? Que tem aqueles tempinhos. E também uma escadinha ali do lado direito até aquele reloginho que está na metade da montanha. Só que tem uma coisa, eu só consegui fazer seguindo essa ordem exata aqui, manos. Eu peguei o reloginho que fica no rio. Em vez de subir o morro direto, eu peguei o reloginho do chão da direita. E depois fiz uma rampa e subi ali no morrinho, tá ligado? Tipo, eu peguei o primeiro da direita, subi o morrinho pra esquerda e acabei o desafio daquele tempinho que tem na metade da montanha, certo? Somente assim que eu consegui resolver esse desafio sem estar pegando qualquer veículo ou item de velocidade. Vocês podem ver que foi tipo no tempo certinho, quase que eu não faço, mas deu certo. E sem nenhum item, sem nada. Então se você tiver alguma dificuldade em fazer, eu recomendo você pausar o vídeo, ver com mais calma aí. Que deu certinho pra mim, então eu tenho certeza que vai dar certinho pra você também. O terceiro desafio do tempo se encontra lá na via do varejo. No meio da cidade tem o reloginho, você pega ele. E esse realmente pra mim é o mais fácil de todos. Você só sai pulando em cima de carros e caminhões e você completa sem gastar material, sem fazer nada, tá ligado? Esse aqui realmente é muito simples. E eu recomendo você fazer ele se você ainda não fez, sabe? Então não tem muito o que falar, esse aqui é super simples. O quarto que eu separei fica lá na área de deserto do mapa. Perto da cachoeira tem logo um reloginho no rio, né? Você pega o reloginho, eu pelo menos fiz uma escada e subi e peguei o reloginho da direita. Depois voltei e dei a volta por cima da montanha. Peguei em cima da pedra, em cima das duas pedras na verdade. Subi o morrinho que tem ali na cachoeira. Tem outra escada pra você pegar outro reloginho ali. E acaba pegando aquele de cima ali no final. Quase que eu perdi, quase não deu tempo, mas foi essa maneira que eu fiz de resolver esse desafio. Claro que existem outras maneiras de fazer esses desafios aqui, tá? Só que eu estou mostrando da maneira que eu fiz e deu certo. E bom, outro desafio do tempo se encontra lá em Margens e Snobbs. Esse é o único que você precisa ter um carrinho de golfe necessariamente. Pelo menos eu não consegui fazer sem estar com um carrinho de golfe. Só que não se preocupem, tem vários carrinhos de golfe espalhados por Margens e Snobbs. Estarei mostrando aí na tela a vocês o local dos carrinhos que se encontra nesse local. Não é sempre que eles estarão lá. Porém, geralmente em um desses locais, certamente eles vão estar, certo? Então você pega o carrinho, vai ter o reloginho que se encontra à frente da primeira casa, de baixo pra cima de Margens e Snobbs. Isso aqui tem um problema. Você tem que sair do carrinho para ativar o reloginho. Vocês podem ver que no vídeo, eu saí do carrinho e tipo, ele foi lá pra frente. Eu perdi um bom tempo indo atrás do carrinho, mas mesmo assim deu certo, tá? Eu entrei no carrinho, dei um rezão ali, né? E mesmo assim completei essa prova com um tempinho quase esgotando, mas deu certo, tá? Vocês podem ver que eu passo ali numa rampa, por isso que você precisa do carrinho quase obrigatoriamente, né? Aí peguei o tempinho, peguei outro e desci a montanha com velocidade do carrinho para completar esse desafio, ok? Outro desafio do tempo, fica próximo ao cruzamento da sucata, logo ao lado daquela cabeça de pedra onde ficava o antigo campo de futebol. O reloginho está ao lado da cabeça de pedra, ela não está aí no vídeo porque os caras quebraram, né, fazendo o desafio. Mas enfim, você pega o reloginho e você vai precisar de material necessariamente. Então você vai ter que catar umas árvores aí que tem ao lado, pegar bastante madeira que você já resolve o desafio. É bem de bom, você só faz algumas rampinhas pra cima, rampa a chão, rampa a chão basicamente. Vocês podem ver como é que eu fiz, que não teve nenhum problema em fazer, só gastar material praticamente. Eu fui por cima, dei a volta e depois terminei indo para baixo, certo? Mas é claro que você pode resolver de outra maneira. Só que se você quiser copiar o que eu fiz, eu recomendo você ver com calma, né, e copiar que não vai ter erro, né? E o último desafio do tempo se encontra lá em cabana solitária. Esse também é muito simples de fazer, só que tem um problema. Porque tem uma missão nessa semana 6 de encontrar baús em cabana solitária. Então pode ser que você encontre alguns inimigos aí por perto, então tome cuidado. O reloginho fica logo aí em cima da casa principal do local. Você pega ele e você vai dando a volta aí pela casa, né? Você pega, tem outro reloginho em cima da casa, outro em cima da chaminé. Aí você desce a casa, pega outro em cima do trailer. Vocês podem ver que eu errei o trailer, eu caí do lado dele. Mesmo assim, eu perdendo esse tempo, eu consegui resolver de boa. Subi em cima do carro, em cima da placa, novamente em cima do trailer. E terminei em cima da caminhonete, ainda com um bom tempo de sobra. Esse também é muito simples de resolver, assim como o Diviado Varejo, que eu achei super fácil. Então é isso, essa é a maneira que eu fiz, pelo menos, de resolver os 7 desafios do tempo aí. As 7 provas do tempo. Lembrando, você não precisa fazer 7, somente 5, beleza? E eu recomendo a você também a fazer no modo 50-50, que é muito mais de boa. Você não tem tanto risco de morrer assim, certo? E eu recomendo a você a fazer os 5 que você achou mais fácil, né? Os que eu achei mais fáceis, com certeza, é o Diviado Varejo, o de Cabana Solitária, o que fica próximo aí é o cruzamento da sucata, daquela cabeça de pedra, o que fica lá na área de deserto do mapa, próximo à Cachoeira, e também aquele que fica próximo à Minas Matreiras, certo? Bom, aquele de margens nobres que você tem que pegar o carrinho não é difícil, porém, pegar o carrinho é um problema, né? Porque o pessoal acaba aloprando forte com o carrinho, acaba zoando, então, realmente o pessoal dificulta. E aquele próximo do Prado da Preguiça foi o que eu achei mais difícil, que o pessoal também tá quebrando a cabeça. Então, se você não quiser resolver um desafio mais difícil, eu recomendo a você fazer os 5 que eu citei antes. Se você quiser fazer só pelo desafio de completar mesmo, então faça todos, que também é bem divertido. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou e foi útil, mano, deixa seu like que não custa nada e me ajuda muito. E mande pro seu amigo aí que está quebrando a cabeça para resolver essas provas de tempo, beleza? Então é isso, galera. Aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows e eu fui!